Chilo Barbosa De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais, tarde demais E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entrega a você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, eu nem te queria De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais, tarde demais E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu E se apaixou demais Esse é Gil Barbosa Gil Barbosa A voz Que apaixona Eu quero estar aqui Quando você voltar Pra você vou dizer Meu amor eu não vou mais te abandonar Porque ninguém te ama como eu Sei que você também não me esqueceu Sem você não é fácil Sem te ver fica pior Fico só me perguntando Se tá com alguém ou se tá só Sei que errei Mas estou aqui pra te pedir perdão Não consigo enganar Meu pobre coração Coração Oh paixão Gil Barbosa A voz que apaixona Tu tá gostando disso hein Canta com a gente a senhora Pra ficar legal Venha Eu quero estar aqui Quando você voltar Pra você vou dizer Meu amor eu não vou mais te abandonar Porque ninguém te ama como eu Eu sei que você também não me esqueceu Sem você não é fácil Se te ver fica pior Fico só me perguntando Se tá com alguém ou se tá com alguém ou se tá só Sei que errei Mas estou aqui pra te pedir perdão Não consigo enganar Não consigo enganar Não consigo enganar Meu pobre coração Sem você não é fácil Sem te ver fica pior Fico só Fico só me perguntando Se tá com alguém ou se tá só Sei que errei Sei que errei Mas estou aqui pra te pedir perdão Não consigo enganar Meu pobre coração Meu pobre coração Tio Barbosa Tio Barbosa Maestro Nailson Arrebenta meu parceiro Essa é linda Estourada no Brasil Cante assim vai Aí você escolhe a melhor Roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Deixou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber só o que é perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Gil Barbosa A voz que apaixona Aí você escolhe a melhor roupa Vem assim Aí você arruma o seu cabelo Arrocha, vai E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Fechou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber só o que é perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Fechou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber só o que é perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Me diz aí agora O que é que eu vou fazer Já faz duas semanas Que eu não tenho mais você Estou sem entender O que aconteceu Só quero te dizer Que o culpado não fui eu Estou pagando preço Por uma coisa que eu não fiz Isso tudo é mentira Quero te ver infeliz Te peço por favor Já tô ficando louco Volta pra mim Não ligar pro povo Porque eu só quero te amar De novo De novo De novo E de novo Só tenho uma coisa pra te dizer Amor Eu não vivo sem você Já tô ficando louco Já tô ficando louco Volta pra mim Não ligar pro povo Porque eu só quero te amar De novo De novo E de novo E de novo Já tô ficando louco Já tô ficando louco Volta pra mim Não ligar pro povo Porque eu só quero te amar De novo De novo De novo E de novo Já tô ficando louco Volta pra mim Não ligar pro povo Porque eu só quero te amar De novo De novo De novo E de novo Yeah 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 Dançando Dançando E Sérgio Barbosa Simbora Alô, Funda Produções Ferta Produções Oh 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 Vem a sofrer junto comigo mesmo Oh 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 Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado na foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só uma canção Que toca faz lembrar da gente O cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde Mas escolho ser só uma canção Que toca faz lembrar da gente O cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E não passou de chuva de verão No fim de tarde Uhul Uh, uhu Uh, uhu Uh, uhu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gil Barbosa, a voz que apaixona Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insistir e dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor, no filme de amor Seja onde for, eu tô aí Mesmo sem estar Uh, 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 saiba que eu sempre tô aí Uh, 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 saiba que eu sempre tô aí Uh, 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 mesmo sem estar Joga pra cima e canta, vem, vem Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Oh, africionada Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insistir e dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor, no teu cobertor No filme de amor Seja onde for, eu tô aí Mesmo sem estar Uh, 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 saiba que eu sempre tô aí Uh, 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 saiba que eu sempre tô aí Uh, 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 mesmo sem estar Canta aí Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, nada Nada Eu tô aí Mesmo sem estar Oh, paixão Começa de novo sem interferência Só nós dois e mais ninguém Não me acostumo com a sua ausência Quero tanto ser seu bem Imagine a gente amanhã em Paris Seja em Londres ou Madrid Em qualquer lugar do mundo ser feliz Seja perto ou longe daqui Não importa o nome da cidade, estado ou país Se estou ao seu lado está perfeito chuva e sol E no frio te aqueço com um beijo Aí vai ver o tanto de amor Que eu tenho guardado pra você Não importa o nome da cidade, estado ou país Se estou ao seu lado está perfeito chuva e sol E no frio te aqueço com um beijo Aí vai ver o tanto de amor que eu tenho Guardado pra você Começa de novo sem interferência Só nós dois e mais ninguém Não me acostumo com a sua ausência Quero tanto ser seu bem Imagine a gente amanhã em Paris Seja em Londres ou Madrid Seja em Londres ou Madrid Em qualquer lugar do mundo ser feliz Seja perto ou longe daqui Não importa o nome da cidade, estado ou país Se estou ao seu lado está perfeito chuva e sol E no frio te aqueço com um beijo E no frio te aqueço com um beijo Aí vai ver o tanto de amor que eu tenho Guardado pra você Guardado pra você Não importa o nome da cidade, estado ou país Se estou ao seu lado está perfeito chuva e sol E no frio te aqueço com um beijo Aí vai ver o tanto de amor que eu tenho Guardado pra você Guardado pra você Você tem que me conformar E você volta E aí? Diz que seu desespero fez bater na minha porta �ta a rocha e vai! Senta Senta no sofá da sala que você deitava É nele que a gente dormia com a TV ligada Não sei o que veio fazer, pra mim não importa Não venha pedir pra esquecer, quem jogou fora Você me trocou, por alguém pior que eu Trocou meu amor, por alguém que é infiel Sua vez de sofrer, não valeu me perder Parabéns pra você, você me trocou Por alguém pior que eu, trocou meu amor Por alguém que é infiel, sua vez Sua vez de sofrer, não valeu me perder Parabéns pra você Entra no sofá da sala que você deixava É nele que a gente dormia com a TV ligada Não sei o que veio fazer, pra mim não importa Não venha pedir pra esquecer, quem jogou fora Você me trocou, por alguém pior que eu Trocou meu amor, trocou meu amor Por alguém que é infiel, sua vez de sofrer Não valeu me perder, não valeu me perder Não valeu me perder, parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Gil Barbosa Gil Barbosa, a voz que apaixona Bora cantar, bora cantar gente Arrocha aí, vem com a gente, vá Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade bater no meu peito Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um pouco de você de mim E a parte de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade bater no meu peito Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um texto de você de mim E a parte de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar Mas ainda deixo de te amar Oh chapaceiro Mamãe, hoje eu só chego à madrugada Mamãe, não se preocupe em me buscar Você é a razão da minha vida Primeiro Deus, você em segundo lugar Mamãe, tô à procura de um novo amor Aquele amor que eu sonhei pra ser feliz Mamãe, se eu voltar pra casa cedo Talvez eu perca a mulher que eu sempre quis Ela me deu um sinal Mas não sabia que era pra mim Não sei se foi seu perfume, mamãe Que atraiu pra perto de mim Mamãe, deixa a porta encostada De manhã cedo você vai entender Se eu acordar com aquele batom de cereja Na minha camisa, mamãe Saiba que ela é o grande amor Toda a minha vida Oh trichonada Seja o Barbosa ao vivo, gente A todas as mães Aquele forte abraço Vamos embora, que é sucesso Mamãe, hoje eu só chego à madrugada Mamãe, não se preocupe em me buscar Você é a razão da minha vida Primeiro Deus, você em segundo lugar Mamãe, tô à procura de um novo amor Já achei aquele amor Que eu sonhei pra ser feliz Mamãe, se eu voltar pra casa cedo Tá gostando, hein, Luana? Canta com a gente, gente! Simbora, venha! Ela me deu um sinal Mas não sabia que era pra mim Não sei se foi seu perfume, mamãe Que atraiu pra perto de mim Mamãe, deixa a porta encostada De manhã cedo você vai entender Se eu acordar com aquele batom de cereja Na minha camisa, mamãe Saiba que ela é o grande amor Da minha vida Saiba que ela é o grande amor Da minha vida Chora, mamãe! Oh, pessoalzinha sofredora! Cheio Barbosa, a voz que apaixona Alguém me falou, não quer acreditar Você tá ficando com outro Em menos de um mês, ocupou meu lugar E foi beijando outras bocas Foge de mim, porque se eu te encontrar Vou agir feito louco Te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o modão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você tá virando vício Não controlo meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar Ah, é só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Alguém me falou não quer acreditar Você tá ficando com o outro Em menos de um mês ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim porque se eu te encontrar Vou agir feito louco Te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o modão E rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar Ah, é só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar Ah, é só me chamar, que eu esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar É só me chamar Gil Barbosa, a voz que apaixona E olha eu aqui, pela décima vez tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado agora estou virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou E olha eu aqui A mão no copo, o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, cada dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, vi que a dela andou E aí eu fui bebendo o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor A mão no copo, o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Me deu essa senha, pai hein Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de... Agora a rocha vem gostosinha assim, vá, vá, vá Cada foto que eu olho, cada dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, vi que a dela andou Aí eu fui bebendo o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Oh, paixão! Seja uma voz, a gente ao vivo! E a rapaziada gravando tudinho Alô de estúdio, Nailson Gravações